E aqui eu já te entreguei tudo, eu já te disse o melhor tratamento para síndrome do ovário policístico. Você seguindo tudo isso que eu lhe falei, você vai ovular, pode ter certeza, mas se você não ovulou, tem ainda uma opção que não é todo mundo que conhece. O vídeo de hoje é muito especial, ele foi sugestão de uma seguidora que pediu por favor uma ajuda, disse que tem síndrome do ovário policístico e que tem muita vontade de engravidar, já é tentante há 10 anos. Então, esse vídeo vai para você e para todas as outras que também têm esse mesmo problema e que estão desejando engravidar nesse 2022. Eu já fiz um vídeo falando sobre a síndrome dos ovários policísticos. Inclusive, se você ainda não assistiu, eu sugiro que você assista ele. Assim que terminar esse vídeo, corre lá, vou deixar ele aqui, você assiste esse vídeo que está bem legal. Se você não é inscrito ainda nesse canal, aproveita, clica aqui embaixo, inscrever-se. Já compartilha com as amigas também, tem muita mulher que pode estar precisando desse vídeo. Então, compartilha com as amigas, tá? Ativa também um sininho, usa a notificação. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá, arroba, DRA, Ana Roberta Gomes e me segue lá para a gente ficar cada vez mais próxima. Síndrome dos ovários policísticos ou síndrome dos ovários micropolicísticos. Primeiro, a gente vai tirar a culpa dos ovários. Os ovários não têm culpa, os ovários são apenas uma vítima nessa história também. Outra coisa que eu queria deixar combinado com você, a gente escuta assim, né? Síndrome dos ovários policísticos. O que você pensa quando a gente vê isso? Policísticos, que tem muitos cistos. Só que, na verdade, aquilo dali não são cistos. Por que os médicos colocaram esse nome? Porque quando a gente está fazendo ultrassom, toda vida que a gente vê uma imagem redondinha, pretinha, que na linguagem técnica a gente fala que é anecoica, a gente chama de cisto, certo? Então, por isso chama-se essa síndrome, né? Pelo aspecto que ela tem, ultrassonográfico, de síndrome dos ovários policísticos. Mas, na verdade, não são cistos, tá? Seria mais correto a gente falar que é uma síndrome de polifolicular, que ali são vários folículos. São diversos folículos que dão essa aparência no ultrassom, não são cistos. E o que são os folículos, doutora? Os folículos são a casinha do óvulo. Ele está aqui, redondinho, e dentro dele tem um óvulo. E todo mês, no nosso ciclo, eu queria até conversar um pouquinho aqui, como eu sempre digo, Mulher informada é mulher empoderada. Então, eu quero conversar aqui com você, para você ter essa informação e entender perfeitamente, tirar todas as suas dúvidas. O que acontece todo mês no seu organismo? Eu fiz aqui um desenho esquemático, tá? Não vão reparar na minha arte, tá? Eu não sou das melhores desenhistas, não. Eu sou muito boa na cozinha e outras coisas, mas desenho não é tanto assim. Aqui eu desenhei um útero, tá? Representando aqui embaixo o colo do útero. E o corpo do útero, tá? De cada lado, saindo uma tuba uterina, né? Que antigamente a gente chamava de trompa uterina. Aqui no finalzinho, tem como se fossem uns dedinhos, né? Que é o finalzinho da tuba, que são as fímbrias. Aqui de cada lado. E de cada lado, a gente vai ter também um ovário, né? Um ovário aqui, um ovário ali. Todo mês, o nosso cérebro, né? A gente tem uma glândulazinha lá, que ela produz FSH. Que é o hormônio folículo estimulante. Aí você já imagina o que esse hormônio faz. Ele estimula folículos. Esse FSH, né? Esse hormônio, ele vai alimentar, digamos assim, os folículos. Ele vai estimular esse folículo, né? Vai ser a comidinha deles. Eles vão começar a crescer. Vamos botar aqui, três folículos aqui desse lado. Quatro folículos aqui desse outro, tá? E aí eles vão se alimentando desse FSH, até que somente um deles come mais, tá? Vamos botar aqui esse daqui. E ele começa a ficar bem grandão. E ele vai dominar sobre os outros. Por isso que a gente fala que é o folículo dominante. Ele vai começar a comer mais o FSH. Vai ficar grandão, certo? E os outros vão parar, tá bom? Não crescem mais. E aí, quando for no momento da ovulação, esse folículo, ele se rompe. E ele libera o óvulozinho que estava aqui dentro dele. E esse óvulo, ele é captado pelas fibras. Ele vem pra cá, é captado. E vem aqui pra tuba uterina, tá certo? E esse folículo dominante, esse folículo grandão, ele vai começar a produzir estrogênio, que é outro hormônio que a gente também produz. Aí ele vai começar a produzir estrogênio. E esse estrogênio vai começar a preparar o endométrio, que é aquela caminha que a gente recebe o bebê lá dentro do útero, tá? E aí o endométrio, ele começa a ficar grossinho aqui. Ele vai preparando esse endométrio pra poder ele ficar grossinho e ele receber o óvulozinho, né? Já depois que encontrou o sermatozoide, receber esse embriãozinho se implantar aqui e a mulher ficar grave. E se a mulher tem a síndrome do ovário policístico, o que é que acontece? O que é que acontece é que o FSH vai lá, começa a estimular esse ovário. Aí os folículos começam a comer lá esse FSH, né? Vão lá, vão lá, e aí eles vão, 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 e alguma coisa acontece que eles param ali no meio do caminho. Nenhum domina sobre o outro. Aí no próximo mês, vai, começa de novo, mais um, mas eles comendo FSH, comendo FSH, e aqui aparece mais folículozinho, mais folículozinho, só que ninguém cresce. No outro mês vai de novo, e mais folículo vai aparecendo, ninguém domina sobre os outros, e acaba que esse ovário fica cheio de folículo, fica cheio de folículo, que é isso que dá a aparência de cisto, no ultrassom, tá? Aí ele ficou cheio de folículo, ninguém dominou sobre ninguém. E aí, não ovulou, e a mulher também acabou que não menstruou. Por isso que quem tem a síndrome dos ovários policísticos, tem ciclos anovulatórios e tem amenorréias, né? Que são aquela época que a gente passaria três ou mais meses sem menstruar. Aí outra seguidora também me mandou uma pergunta falando assim, Doutora, isso é de causa genética? Sim, isso é de causa genética. Por exemplo, às vezes sua mãe tem, uma irmã tem, muitas pessoas na família tem, você tem uma predisposição maior a ter. Ah, mas significa que todo mundo na minha família tem, eu também vou ter? Não, não significa isso. Por quê? Vai depender muito do estilo de vida que você leve. Se você é uma pessoa que tem hábitos de vida saudáveis, que se alimenta muito bem e que pratica muita atividade física, você pode até ter o componente genético para ter a síndrome do ovário policístico, só que você não vai manifestar. Outra pergunta também que me enviaram, Doutora, eu tenho síndrome do ovário policístico, já fiz acompanhamento no ultrassom das minhas ovulações, já cheguei a ovular e eu tenho sucessivas perdas gestacionais. Por que que essa mulher tem essas várias perdas, vários abortos, por que tem SOP? O que que acontece? Lá no vídeo passado que a gente conversou, se você ainda não viu, vou deixar ele aqui para você, você conferir quando terminar esse vídeo, corre lá e olha. O nosso endométrio, ele vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando. Lembra só, aqui o útero vai se preparando todo mês, todo mês, tá? Ele se prepara para receber o neném, mas aí, ou então ele recebeu um ovo, né? Tem o estímulo aqui da ovulação. Aí ele vai engrossando, vai engrossando, vai engrossando, mês a mês ele vai engrossando. Você acha que esse endométrio que está lá um tempão já, só engrossando, só engrossando, não foi renovado. Ele é tão de boa qualidade quanto o endométrio de uma mulher que todo mês descama o endométrio e esse endométrio se refaz no mês seguinte. O que acontece é que vários estudos mostram que esse endométrio, ele tem uma qualidade ruim. Então, você pode até ter relação sexual, pode até ter ovulado, pode até ter formado o embrião. Mas quando esse embrião chega lá no útero, que ele tenta implantar, ele não tem um ambiente tão favorável e é por isso que ele se implanta e ele não consegue se implantar direito e geralmente quem tem SOP tem sucessivas perdas gestacionais. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o tratamento. E o tratamento a gente vai dividir de duas formas. Para as mulheres que querem engravidar e para quem não tem interesse em engravidar. Quem não tem interesse em engravidar, como é que eu vou fazer esse tratamento, ou esse controle da síndrome do ovário policístico? Ela vai usar anticoncepcional, tá? Vai usar anticoncepcional hormonal. Aí você também pode me perguntar assim, Ah, tudo bem, por que vai melhorar? Os ovários vão ficar lá cheios de folículo, né? Então, como a gente vai estar tomando o hormônio aqui por fora, pela boca, o ovário vai e ele dá uma pausa. Ele para de trabalhar e para de ficar com tanto foliculozinho acumulado, tá? Outra pergunta também que me fazem muito. Doutora, eu fui no meu médico, ele passou anticoncepcional, fiz um ultrassom e meu ovário está normal. Eu estou curada? Infelizmente, não. Hoje, atualmente, a gente não tem, a gente não sabe nada sobre a cura da síndrome do ovário policístico. O que a gente tem é um tratamento de controle clínico. Porque não é interessante ficar sem menstruar, certo? Não é interessante ficar sem menstruar, porque lá na frente isso pode predispor a um câncer de endométrio, tá bom? Então, não é interessante essa mulher que não quer engravidar, ela precisa ter ciclos novamente para poder ela ficar descamando esse endométrio todo mês. Nem que seja por fórmula com anticoncepcional, tá bom? Não vai curar. No ultrassom eu vou ver que está tudo normal, por quê? Porque eu estou tomando a medicação. É igual um paciente que tem diabetes. Se ele está usando remédio para diabetes, o açúcar no sangue baixa, não é? Aí, se ele fizer um exame de sangue, ele pode achar que está curado. Mas ele não está curado, só está controlado. Da mesma forma, quem tem a SOP, a síndrome dos ovários policísticos, só está controlado. Ah, doutora, mas aí o meu médico me passou anticoncepcional, dois... Menino do céu, essa reforma mora dessa, minha gente. Uiu, a gente não é de sangue, pelo amor de Deus. O dia é que fui eu ajeitar. Moço, pelo amor de Deus, para aí. Minha gente do céu, agora uma reforma na casa do lado. Chagas abertas, eu vou dar o grito. Moço, para a reforma aí um pouquinho. Menino, meu Deus, como é que eu vou conversar contigo, mulher, desse jeito? Estou aqui tentando ajudar essas mulheres. Estou tentando ajudar você, que é engravidar esses vizinhos aqui, me atrapalhando, meu Deus do céu. Mas agora vamos voltar aqui no foco. Então, assim, aí falou assim para mim. Ah, mas estou tomando anticoncepcional. Isso é tratamento? Não, não é tratamento anticoncepcional. Não é tratamento, até porque é uma contracepção que eu estou tendo, né? Ele vai evitar que eu engravide. Ah, doutora, mas aí o médico pode tomar dois, três meses e depois parar. Tudo bem, quando você parar o seu ovário, vai voltar de novo a ter o aspecto policístico lá no ultrassom também, tá bom? Ele vai começar de novo todo aquele processo que a gente já falou agora no início desse vídeo, tá? Então, qual é o melhor tratamento? Qual é o pilar do tratamento de quem tem síndrome do ovário policístico? É mudança do estilo de vida. Que isso vai da sua dieta. Quem tem síndrome do ovário policístico precisa comer muito direitinho. Sabe assim, muito direitinho mesmo? Precisa ir no nutricionista, precisa fazer aquelas dietas bem low carb mesmo, diminuir bastante carboidrato, trocar os carboidratos simples ali como um pão, um pão branco, né? Um arroz branco, aquela batata inglesa, por uma batata doce, um arroz integral. Realmente precisa sentar e ir no nutricionista e baixar bastante a quantidade de carboidrato. É uma das doenças que mais se favorecem com essas dietas low carb, né? Que a gente ou zero carboidrato ou baixa bastante da alimentação. Ah, uma curiosidade. Uma seguidora também me mandou assim. Doutora, estou com 38 anos e consegui engravidar. Tive a minha vida inteira síndrome do ovário policístico e agora está tudo bem, está tudo normal. Uma curiosidade aqui, um segredinho que eu vou contar aqui pra você. Mulheres que têm síndrome do ovário policístico têm uma altíssima reserva ovariana. Tem muito folículo lá dentro, tá? A reserva é bem grande mesmo. E aí no decorrer do tempo, essa reserva ovariana na vida da mulher, normalmente ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que o ovário volta novamente a funcionar normalmente e geralmente essas mulheres vão e engravidam. Ah, mas então eu vou ter que esperar até eu estar mais na frente pra poder engravidar? Não, de jeito nenhum. Porque a gente tem que dar um jeito nisso logo, tá bom? Porque a idade atrapalha muito a nossa fertilidade. Então a gente tem que dar uma olhadinha sempre nisso antes, tá certo? Porque quanto mais velha a gente vai ficando, tá bom? A nossa qualidade dos ovos não é tão boa. E uma coisa que a gente não consegue fazer, a gente não consegue reverter um óvulo que está envelhecido, um óvulo de má qualidade, tá bom? Já eu consigo reverter a síndrome do ovário policístico. Atividade física. Atividade física é essencial, é essencial, é essencial pra quem tem a síndrome do ovário policístico, tá? Então assim, a dieta aliada a uma atividade física, só isso daí. Se você fizer realmente bem feito, você passar três, seis meses, perder bastante peso mesmo, cortar carboidrato da vida, ter um acompanhamento com o nutricionista, fazer atividade física direitinho, tenho certeza que você volta a ovular normalmente. E aí uma coisa eu quero te falar, tem coisas que a gente só faz por um filho, que a gente não faz pela gente, mas a gente faz por um filho. Então se alimentar melhor e fazer atividade física, tem que ser a sua motivação. Você vai pensar, eu vou fazer tudo pra esse bebê revir, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer atividade física, eu vou perder peso. E eu te garanto, você vai ficar zerada dessa síndrome do ovário policístico, você vai ficar curada da síndrome do ovário policístico, se você fizer tudo que eu tô te dizendo aqui agora. Ah, doutora, eu fiz tudo, eu perdi peso, eu tô fazendo atividade física, eu tô fazendo tudo bem corretamente. Tem alguma coisa que possa me ajudar ainda mais? Tem. Como eu falei lá no início do vídeo, a culpa não é do ovário. A causa é metabólica, tá? Quem tem a síndrome do ovário policístico, geralmente tem um aumento da taxa de açúcar no sangue, né? Por quê? Porque as células são mais dessensibilizadas à insulina que o pâncreas, ela produz, tá bom? Então, o que acontece? A gente também pode entrar com medicações como metformina, inusitol, e aí vai ter que ser entrado de forma personalizada, né? Pra gente ver, se são dois comprimidos, se é um comprimido, como é que você vai usar, aí você vai discutir com o seu médico, e ele faz de forma personalizada pra você. E aí, tudo bem, se essa mulher volta a ovular, depois de tudo isso que eu te falei, a mulher volta a ovular. Tudo ok, é partir pro abraço, tentar esse neném, curtir a gravidez, e tudo maravilhoso. Ah, fiz de tudo, mas ainda não ovulo. Aí, amiga, nós vamos ter que fazer esse ovário pegar no tranco. A gente vai dar medicação pra esse ovário, a gente vai estimular esse ovário pra ele poder conseguir ovular. E aí, eu vou poder dar algumas medicações pra esse ovário poder, pra gente estimular esse ovário a ovular, tá certo? Ah, doutora, mas aí eu tô querendo engravidar logo. Não tem como você me passar logo esse remédio pra poder meu ovário já trabalhar, já ovular, e eu ia engravidar logo? Como eu já falei, essa doença, essa síndrome do ovário policístico, ela é uma bagunça metabólica. Nosso corpo, nosso organismo fica todo bagunçado. E engravidar desse jeito não é legal, tá bom? Porque você vai ter mais chances de ter perda gestacional, mais chances de ou engravidar e perder esse bebê, ou até de desenvolver uma diabetes gestacional no longo da gestação, tá? Então, o que é o correto? É a gente arrumar a casa, né, pra preparar pra receber esse bebê. O mais correto seria a gente fazer isso. E aqui, eu já te entreguei tudo. Eu já te disse o melhor tratamento pra síndrome do ovário policístico. Você seguindo tudo isso que eu lhe falei, você vai ovular, pode ter certeza. Mas se você não ovulou, tem ainda uma opção, essa opção nem todo mundo conhece, que é a cauterização ovariana. Doutor, o que é isso? Nunca ouvi falar. É uma cirurgia, tá bom? Que é feita em última opção, tá? Nenhum médico em cirurgião, ou então nenhum médico em reprodução humana, vai lhe indicar de cara fazer essa cirurgia não, tá bom? Tem que primeiro fazer todos esses passos que eu lhe disse, depois que você fez de tudo e não conseguiu, essa é a última opção, mas é uma opção muito boa. Cauterização ovariana. Como é que é? O médico vai fazer uma cirurgia por vídeo, entra lá pelo umbigo, tá bom? E ele vai queimar os folículos. Agora, entenda, você está matando folículos, tá certo? Ele vai sair queimando folículos para poder reduzir essa quantidade de folículos. E geralmente tem resultados maravilhosos, tá? Mas lembrando que é a última opção de tratamento. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje, de novo aqui na minha casa. A gente aqui cada vez mais amiga, cada vez mais íntima, tá? Se você ficou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de já ativar o sininho, tá bom? Para ser notificada toda a vida que sair vídeo novo, tá? E escreve suas dúvidas aqui embaixo, escreve sugestões de vídeos. Cada comentário eu respondo carinhosamente. Eu te aguardo agora nos próximos vídeos. Beijo. Esse canal tem caráter meramente informativo e educacional. Ele não deve ser utilizado para autodiagnóstico e automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvida, procure sempre o seu médico de confiança. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida neste canal.